Música Ei, estamos aí pro que deve é Ei, estamos aí pro que deve é Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha com toda curiosidade Afim de saber a verdadeira verdade Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Ei, ei, estamos aí pro que deve virar Ei, ei, estamos aí pro que deve virar Você que foge como ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que foge como ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que anda pelo meio da rua Você que lê livro de mulher no ano Você que vê coisa invisível Você que quer num todo poderoso Você que nasce, você que cresce Você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha com toda curiosidade A fim de saber a verdadeira verdade Estamos a fim de saber A fim de saber A fim de saber A verdadeira verdade Estamos a fim de saber A fim de saber Ei, ei, estamos aí pro que deve virar Ei, 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 estamos aí pro que deve virar Ei, ei, ei Ei, 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 ei Pro que deve virar Ah, 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 ah